Olha aqui galera, kit upgrade, uma bateria de 160 amperes, com mais outra de 115, olha ali o modelo dela e o modelo 111 aqui né, geralmente a gente chama de 150 amperes e uma de 105 amperes, certo? Ela faz o processo C20, tá certo? E eu tô filmando nesse horário aqui, pra mostrar pra vocês, 1h14 da manhã, ela tá 12.3 e a gente tá na época de inverno, então a gente tá aqui na região nordeste, que eu tô filmando, tá na época de julho, em uma época que tá sempre nublado, a gente tem aqui agora, no momento, vou mostrar pra vocês, um controlador MPPT, olha aí, que já está mostrando que a bateria já está no estado de alerta né, ele tá amarelo, não sei se vocês dá pra ver, mas tá amarelo, tá vendo? Aqui mostra a verde, mas tá amarelo, ó, amarelo, o que tá sendo consumido agora? Vamos lá, vamos ver aqui na parte do load né, o que tá sendo consumido, ó, estamos trabalhando com 12.1, né, nosso inversor, tá consumindo 2.7 amperes por hora, 32 watts por hora, certo? Ao todo, 5.2 kWh que ele fez até agora, o inversor aqui tá ligado, foi o inversor que eu disse pra vocês que tem entrado em curto, eu recuperei ele, é o inversor de onda modificada, certo? Tá ligado diretamente no controlador MPPT, certo? O próximo que vai ser de onda senoidal pura, vai ser ligado direto na bateria, certo? Com proteção, tá aqui mostrando que tá em 12.1 galera, esses inversores, esses controladores geralmente tem essa mania mesmo de mostrar a porcentagem que às vezes até dá diferença, tá? Então, aqui tá trabalhando em 12.2, 12.3, como vocês estão vendo, aqui, isso aqui é um voltímetro galera, de carro, tá? Eu adaptei aqui na bateria, por enquanto, depois eu vou colocar aqui, ó, depois eu vou colocar do lado do controlador MPPT, certo? Pra que a gente fique monitorando também a situação real da bateria. Não recomendo sempre utilizar, só monitorar o que o controlador está passando, e sim, a gente tem um voltímetro, pra informar como tá a tensão da bateria, tá? Então, aqui tá batendo 12.2, vou ligar ali, como vocês estão vendo ali, tá consumindo um pouco, é, uma televisão de 2 polegadas ligada agora, consumo da LED, consumo pouco, né? E também um aparelhinho lá de 12 volts, que consome 2 amperes, por aí, de 9 watts, entendeu? Então, consumo básico, entendeu? Se fosse agora, pra, se eu tivesse uma falta de energia aqui, e ligasse ela na rede elétrica, só pra ligar as lâmpadas, aqui de LED, dava pra utilizar durante a noite. Olha o horário que eu tô filmando. Hoje, já liguei nele, o monitor, durante o dia e a noite, nele, que é o monitor que eu uso pra fazer vídeo pra vocês. Utilizo esse monitorzinho aqui, que vocês estão vendo ligado. Utilizei esse Mibox pra fazer os testes, certo? É tudo ligado também. Ali fica ligado, ó, pra vocês verem. O inversor. Aqui vem o cabo do nosso filtro de linha. Aqui vem o cabo do monitor, como eu expliquei pra vocês. Aqui é onde tem uma extensão que vai lá pro quarto. Aqui, onde tem o carregador do meu celular, que é esse que eu tô filmando pra vocês. Olha aqui, o carregador dele, a cor. E aqui tem esses 12 volts pra gente carregar, pra gente alimentar também a nossa ONU de fibra ótica. Tá aqui, trabalhando, tá vendo? E mostrando pra vocês. Galera, não era pra estar nesse horário, vou ser bem sincero, com essa, dando 12.2. 12.3, né? Era pra estar nesse horário aqui, já que eu consumi. Eu tô consumindo o tempo inteiro, tá? Isso aqui eu não vou desligar, não. Vai ficar o inversor ligado, vai ficar a televisão ligada. Só amanhã, 5 horas da manhã, é que vai cair aqui. Vai ficar em 12.2. Fechou em 12.2 aqui. A gente tá aqui de bateria, de amperagem, a gente tá com 250 amperes. Vamos tá aqui 250, tá? Uma de 105, outra de 150. Dá 250 amperes, tá certo? Vamos tá aqui 250. E por que a minha voltagem aqui tá um pouco baixa, né? Além de eu ter feito algum vídeo pra vocês aí, usando o monitor e fora as horas que eu passei com esse monitor ligado, liguei ventilador e outras coisas. Porém, o painel não tá gerando direito esses dias devido a alta chuva que a gente tá tendo durante esses dias. Por isso que era pra tá mais ou menos aqui em torno de 12.7, entendeu? 12.6, por aí. Se eu pegar um dia inteiro de sol, dá pra carregar essas baterias numa boa. Lembrando que no momento aqui, nesse kit básico que eu tô, eu tô com dois painéis de 150 watts ligados em paralelo, certo? E mais dois painéis ligados em paralelo também, de 60, tá? De 60. Então, eu tô gerando aqui, de watts ao todo, 300, 400, 420 watts. Pico, né? Mas devido a esse tempo, tudinho fica gerando em torno de 150, 180 watts, entendeu? Fica gerando entre 10, 12 amperes, entendeu? Só que fica naquela oscilação. Aumenta e baixa, aumenta e baixa. Por quê? Porque muita nuvem em cima, entendeu, galera? Então, chove, daqui a pouco estia, aparece o sol por 2, 3 minutos. E mesmo assim, ainda carrega a bateria, tá? Mesmo assim, galera. E durante o dia, eu vou dizer pra vocês aqui, eu mantenho as coisas ligadas, tá? O que eu precisar de manter ligado, monitor, essas coisas eu deixo ligado, entendeu? Mas só pra mostrar pra vocês que, durante a noite, dá pra utilizar algumas coisas básicas, entendeu? E se precisasse de ligar mais coisas, eu iria ligar sim, sem nenhum problema. Porém, a gente só tá ligando aqui o que realmente é necessário. Porque lâmpada de LED, essas coisas, eu não consome muito da concessionária. Mas, utilizando ali uma televisãozinha de 32, né, ligada lá no YouTube. E mostrando pra vocês aí que o sistema tá trabalhando e o que eu uso aqui durante a noite. Beleza, galera? Então, é isso. Sempre utiliza esse monitor aqui, ó. Depois eu vou fazer teste pra vocês como ligar, ligando o console, o consumo que ele dá, quantas horas dura, tudo isso eu vou fazer. Só que é bom fazer isso aqui quando tiver no verão. Por quê? Porque se eu fazer isso, descarregar minha bateria na carga C20, e faltar energia, eu vou ficar sem, e vou ficar impossibilitado, não é isso? Então, galera, o correto é fazer isso num dia que você pode descarregar tranquilo, uma noite tranquilo, um dia tranquilo, entendeu? E fazer uma recarga novamente da bateria. Beleza? Lembrando que a bateria tem que ser, no máximo, descarregada até 11.5V, tá? 11.8V, aí a gente utiliza de boa. Mas o certo é 12V. Mas se precisar, utiliza até 11.5V, numa questão emergencial, pra que a autonomia da sua bateria dure muito mais. Beleza? Então é isso aí, galera. Sempre deixo daqui durante o dia, ligado. É, esse monitor, vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se ele tá ligado agora, acho que não, porque eu tô usando a extensão. Ligo aqui um aparelhinho pra teste, como vocês sabem, aqui é a rotina do meu canal. Ligo a internet, como vocês já sabem. E o monitor aqui. Então, esse daqui que eu faço vídeo pra vocês, pra essa câmera, pra vocês verem. Entendeu? E esse monitorzinho aqui de 144Hz. Beleza? Só o computador que tá ligado na concessionária direto. Beleza? Então é isso, galera. Bagunça é assim mesmo. Quarto aqui de trabalho. Por isso que vocês vêm tudo bagunçado. Porque isso aqui é um quarto só de trabalho. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí